Ela tem Travo de doce No olhar Ácida forma De se guardar E deixa a minha boca Em água Quando ela passa A mão Tenho a receita Perfeita Para te conquistar Passei as noites A aprimorar Uma forma de eu te dar A provar Se tu giras Eu vou girar Se tu foges Eu vou atrás Tu ficas Eu vou ficar Até a última Se tu mandares Eu obedeço Se tu lembras Não me esqueço Faz de mim Teu adereço Até a última No dia que aceitas Gazamos só nós dois Multiplica amor Até ficarmos três Tigres e patins Até adormecer Até ficarmos Só nós Outra vez Contra o paredes Sobres Quando dizes Sim Comigo todos os dias São de festa E sexta Sábado Domingo E friado Será sempre a princesa No nosso principado Tenho a receita Perfeita Para te conquistar Tenho de arranjar Uma forma De te conquistar Se tu giras Eu vou girar Se tu foges Eu vou atrás Se tu ficas Eu vou ficar Até à última Se tu mandares Eu obedeço Se tu lembras Eu não me esqueço Até à última Se tu giras Eu vou girar Se tu foges Eu vou atrás Se tu ficas Eu vou ficar Até à última Se tu mandares Eu obedeço Se tu lembras Eu não me esqueço Ou faz de mim Teu adereço Até à última Se tu giras Eu vou girar Se tu foges Eu vou atrás Se tu ficas Eu vou ficar Até à última Se tu mandares Eu obedeço Se tu lembras Eu não me esqueço Faz de mim Teu adereço Até à última Se tu me esqueço Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh É isso aí!